Tipos de Amigos 2 Amigo Mentiroso Pô, velho, tem que ser rápido que isso aqui é enfreitada, vamos ver Pivete, cheguei aí, homem Beleza, suave Pô, velho, fale rápido que a gente tá enfreitada aqui Mas se liga, Pivete, você não sabe da maior não, Pivete Eu vim aqui te contar uma resenha, velho A maior que o menor morreu, né, pavete Não, sem brincadeira, pô Cara aí, parei pra te trocar ideia, pô Se liga, tá ligado aquela mulher, Pivete Aquela moreninha, pá A de penca Não, sem brincadeira, pô Aquela que viaja em mim, pá Júlia? Sim, que ela ficava tirando a mão da Pivete Júlia, Júlia não é mulher pra você, não Peguei ontem, Pivete Você pegou Júlia? Eu te fiz amor gostoso e sacana, Pivete Miserável Oxe, levei ela pro bequinho, parceiro Botei assim, pando aquele beijinho gostoso naquela boquinha dela É mesmo, Pivete? Tá rendida, Pivete, tá rendida numa louca Júlia, não aguenta me ver Ontem, Pivete, peguei ontem Oxe, dei beijinho gostoso, beijinho na boca Fiz um carinho, um romance, Pivete Aí, aí se liga, homem A mãe dela, Pivete, não aguentou me ver Quando a mãe dela me veio, me viu assim A mãe dela falou assim, ó Aqui é o gerro dos meus sonhos que eu pedi Eu fui pedir o pai dela Na moral, Pivete, na porta, pai, velho Tá rendida, tá rendida Eu boto o fé, eu boto o fé E eu vou falar uma coisa pra você, ó Quando eu crescer, eu quando crescer mesmo, sabe Eu quero ser um cara igual você, assim Caranhão, né, Pivete, que pega Não, parceiro, mentiroso Pô, deixa eu terminar minha empreitada aqui, meu irmão Vai, paga desgrama, meu irmão Amigo sensível Não tô nervoso Relaxe, homem Vem cá, parceiro Você já dirigiu o carro alguma vez? Carro, carro assim, não Mas duas vezes eu já andei de bicicleta sozinho Então relaxe, que é quase a mesma coisa de dirigir um carro A buzina É aqui que é a buzina, meu irmão Então é lá, descobri Só que nessa... Pra que ele bater assim forte? Eu te toquei, meu irmão Você é todo grosso Eu te toquei, meu irmão Se ligue, homem Aperta essa embreagem aí Que tá do lado direito aí, parceiro A embreagem é o qual? É esse aqui? Do lado direito, meu irmão Isso aqui é o lado esquerdo Depende do ponto de vista, parceiro Aperta aí, velho Hum, negócio duro Aperta a parada Ai, porque essa embreagem é dura Poderia ser outra coisa dura Meu Deus, você é todo esquisito, parceiro Aperta agora o acelerador Agora, simultaneamente Você vai fogar um pouquinho a embreagem Vai apertar o acelerador assim, ó Mas o que é simultaneamente? Ao mesmo tempo, meu irmão Vai lá Eu adoro Ah, hein O que f... Meu velho E a marcha vai passar a marcha Véi, véi Se ligue, se ligue, homem Segura a onda aqui Que você tá com a maloca aqui dentro Pra gente se ir mais daqui pra ali Você não vai sair daqui Mas não precisa de marcha, Renan Claro, agora a marcha já tá aqui na frente Aqui disso Você já passou isso Agora se ligue Agora pronto, vá Pode vim, eu tá aí Você também bate... Não bate assim não que machuca Amigo covarde E aí, vi, véi Eu quero saber se essa festa foi boa como você tava falando mesmo Boa, meu filho Só tinha gente bonita, homem Ivete, ainda bem que você não foi, véi É brincadeira Mas, Ivete, foi massa pra caramba, Ivete Ih, tá, peraí, peraí Minha mulep, véi Te ligando Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Que eu vou atender aqui Vai lá, vai Oi, amor E aí, como é que você tá, meu amorzinho Vem, Marquinhos, petear Peraí, peraí, peraí Não viaje não, por sério Oi, meu amor Oi, meu amor Peraí, pô, véi Não viaje não Ai, gostoso Ai, que mulher Peraí, 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 que mulher Que mulher, o quê, pai Peraí Ai, que coxa Ai, tá doendo Peraí, peraí Porra, Saraiva Peraí, a mulher tá chateada aqui Vem, gostoso Peraí, vai, vai, vai Peraí, vai, vai, vai Não desliga Não desliga o salário Peraí, amor Desligou E aí Que viagem é essa, véi É o que foi que rolou com a sua negra aí, Pivete Ela terminou comigo, miséria Amigo pobre Alô E aí, pouco ovo Oxe, quem é? Não reconhece mais o macho que vai em você, não Isso é onda de PTA, após E aí, meu parceiro, beleza? E aí, seu otário Se liga, se liga, homem Você lembra daquele reggae que eu falei pra você que ia rolar o reggae da maloca? Pô, Pivete, tô ligado, mas eu não sou mais eclético, não, Pivete Negócio de reggae não é comigo, não Eu sou pagodão, música clara Que viagem é essa, Pivete? Tô falando de festa mesmo, festa Rapaz, depois que você veio do exterior, você ficou todo cheio de chibiatade, não foi, Pivete? Oh, my God Ai, doido Ai, doido Ai, doido Ai, doido Ai, doido Ai, se liga, homem Vai rolar uns negócios de umas mulheres, aliás, vai rolar umas pepecas do mal, pan Pra gente chegar nessa captura, omblê E aí? Pô, Pivete, eu só gosto de pepecas do bem e outro, eu tô sem roupa, Pivete, tá ligado? Sem roupa, vazio Meu irmão, meu irmão, relaxe, meu irmão, que eu também tô sem roupa, parceiro Eu também tô dando dificuldade, a gente não pode desfazer dos parceiros, né? Dificuldade não é a mesma coisa, né, velho? Você não precisa de roupa pra conquistar mulher, já eu só com roupa, né, parceiro? Não, se liga, homem, na moral mesmo Você vai com a roupa que você tem, eu vou com a roupa que eu tenho E eu tô te esperando aqui em casa, 3 horas da tarde, meu irmão Pô, véi, você foi... Pô, véi Eu vou, véi Eu vou Tá onde, Pivete? Eu tô aqui, meu parceiro Tô chegando aí agora, homem Aí, ó, começou a chover, meu irmão Não pode adiantar que só vai dar a gente nessa festa Opa, aí, Pivete, a beca desse cara Homem, na moral, Pivete, não precisava me humilhar, não é, Pivete? Eu tava estentando, Pivete Você é covarde, parceiro Se eu soubesse que você ia assim, eu nem ia passar desgrana Claro que você não ia pra mostrar esse corpo assim Pô, Pivete, na moral mesmo, você tá o melhor da festa, meu irmão Pode ficar tranquilo, parceiro Mulher gosta de cara simples Oxe Que viagem Se você gostou, repasse para os amigos Ah, se inscreve no nosso canal O link está na descrição deste vídeo Próxima segunda tem mais